Que prazer, como é que você vai? Vamos sentando aqui. Olha, a última vez que você esteve aqui, foi um sucesso. Teve gente que mandou e-mail, mandou, mandou, telefonou, mandou recado. Posso falar? Pode? Desculpe, Carlos Alberto, mas hoje você está muito prolixo. Não sei se vocês sabem o que é prolixo, mas prolixo é quem fala os borbotões. Quer dizer, fala muito, você tem uma responsabilidade muito grande, porque você é líder de um programa que é praticamente o campeão de audiência da casa. E a pessoa que é muito prolixo pode falar bobagem, porque vai falando os borbotões, como eu disse, né? Então é isso, mas enfim, morri. Bom, né? É, foi uma pena, né? Agora eu já sei como é o outro lado da vida. Aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui atrás. Alguém atrás gostaria de saber como é o outro lado da vida? Eu gostaria. É? Morram. Mas vamos falar um pouco sobre moda, né? Vamos, vamos. Afinal de contas, nada onde eu venho, não importa onde, pessoal, é uma coisa assim, eu tentei mudar as coisas, porque eu não consigo ficar com a boca fechada quando eu vejo coisa errada. Por exemplo, as roupas que eles usam, é todo aquele decote careca, sabe? Sim, sim. E preguiadinho assim, e as cores, aquelas batas azul e rosa. O homem de azul, calcinha, e a mulher de rosa, bebê. Eu falei, vamos mudar um pouco essa moda aqui, mas você quer fazer o quê? As cores, pelo menos, né? Mano, você não... Então, aí eu falei assim, olha, mas que cores? Ah, vamos botar um vermelho, dourado, branco? Não, isso é só para o pessoal lá de cima, da diretoria. Então, tá bom, tá sendo assim, vamos. Só uma curiosidade, não perguntei da outra vez. Meu Deus, quantos filhos você tem? Tenho seis filhos, cinco homens e uma menina. É, seis? Seis filhos. E nas horas vagas, você faz o quê? Porque realmente seis filhos. Agora, a moda, isso eu quero falar para você de casa, você que está vendo a gente, a moda é uma coisa assim, não há necessidade de muito dinheiro para você andar na moda e ter bom gosto. É mesmo, é isso aí? Porque, claro, basta você ter bom gosto que você usa coisa... Vamos ver aqui entre nós. Eu, por exemplo... Não, não. Provavelmente tem coisa que custa pouco dinheiro, mas é de bom gosto, por exemplo. Esse meu sapato aqui, o que você acha? É, Carlos Alberto, eu falei de bom gosto. Ok? Assim, olha aqui, ó. Esse é sharp aqui, ó. Sente o tanto. Nossa, que coisa mais... Cachimir, pele de ovo. Todo mundo acha que eu paguei uma fortuna. Comprei numa liquidação de uma lojinha, numa travessinha mechuruca da Chancelizei em Paris. Entendeu? E todo mundo acha que eu paguei uma fortuna. Na verdade é isso. Você tem alguma curiosidade sobre mota? Olha, tenho. Eu não sou muito ligado assim, seguir uma tendência. Claro, claro. Mas agora, as pessoas dizem que o preto emagrece. Eu tô querendo ressentir um pouquinho dessa gordurinha aqui. Tô usando assim roupa preta, deixa mais elegante. É verdade? Você acha que tá magro. Tá sem barriga nenhuma. Barriga tanquinho, tanque cheio. Não, você até que tá bem pela sua idade. Nossa, imagina. Olha, na verdade, essa coisa de usar preto, eu vou dar esse conselho pra vocês. Outro dia eu fui num coquetel, parecia o coquetel das viúvas desamparadas. Todas de preto, gordas e comendo. Ai, eu não como nada e engordo. Eu não como nada e engordo. Eu nunca vi ninguém sair da biafra gorda. Aliás, eu lembro também de um caso que tinha uma cliente minha, que ela era gordinha. E com o tempo vai caindo tudo. Não tem jeito. Você tem mais do que fazer uma ginástica, uma aeróbica, uma coisa assim. Porque essa menina, coitada, toda vez que eu mandava ela tirar a roupa, e mandava tirar tudo, porque eu gosto de fazer as medidas corretíssimas pra pessoa que vai usar a minha roupa. E toda vez que ela tirava o sutiã, ela falava, nossa, como o chão tá frio. Vou fazer o quê? Não, agora não, é só emagrecer, não. Tem que fazer aeróbica. Agora, antes de ir embora, eu gostaria de falar com você, minha lente da verdade. Eu vou. Mas eu volto. Por quê? Porque eu volto sempre, meu amor. Tchau.